Fim do jejum de Serena Williams. Após nove meses sem títulos, a americana conquistou o Premier de Roma. A número um do mundo bateu a compatriota Madison Keyes na decisão. Dois sets a zero, parciais de 7-6 e 6-3 em uma hora e 24 minutos de jogo. Foi a primeira final com duas tenistas dos Estados Unidos na capital italiana desde 1970, quando Billie Jean King venceu Julie Heldman. Serena comemorou o tetracampeonato em Roma. O último título tinha sido conquistado em agosto do ano passado. Serena soma agora 70 troféus na carreira. Um armário só de sapato.